Música Você conhece o site da Biblioteca Central da UNB, também conhecida como BCE? Você sabia que a BCE dispõe de vários serviços para alunos regulares da instituição? Que tal conhecer um pouco mais desses serviços e saber como eles funcionam? Vamos lá? Inicialmente, no seu navegador, digite o seguinte endereço bce.unb.br Pronto! Essa é a página principal da nossa biblioteca. Veja aqui que você poderá interagir sincronamente com a BCE caso tenha dúvidas. Aqui está o menu inicial. Na aba Serviços, você encontra diversas atividades ofertadas pela BCE, dentre as quais temos as Bibliotecas Digitais. Nela você encontra repositórios de produções acadêmicas, científicas e administrativas. Por exemplo, temos a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Dicente da Universidade de Brasília, o Portal de Livros e Portal de Periódicos, entre outros repositórios externos. Ainda no menu Serviços, você encontra a atividade Capacitação. Aqui temos diversas capacitações, todas de forma remota. A exemplo dá a BNT para Trabalhos Acadêmicos, Currículo Lattes, entre outros. Para fazer a sua inscrição, basta clicar no nome da capacitação e o texto será expandido com a informação sobre o período de inscrição. Escolha a formação de seu interesse. Veja dia e horário e faça a sua inscrição. É muito importante saber que, ao efetuar a inscrição, é necessário informar o seu e-mail institucional da UNB. Caso contrário, haverá cancelamento da inscrição. Além disso, a BCE dispõe de várias bases de dados para acesso remoto, algumas de acesso livre e outras com acesso restrito aos discentes, docentes e servidores da instituição. Mas você que é aluno regular da UNB, com sua matrícula ativa, tem direito a acessar esse conteúdo restrito. E tem muita coisa legal aqui. Para cada uma dessas bases, há tutoriais que orientam o acesso. Ora você vai usar seu login junto à BCE. Ora, vai usar o seu login na base CAFÉ. É muito importante você conferir esses tutoriais. Como exemplo, vamos acessar o portal de periódicos da CAPES. Ao clicar nessa base de dados, você será direcionado para uma nova página. Localize no canto superior direito da tela Acesso CAFÉ e clique nele. Na próxima página, preencha o campo de busca com UNB e clique em Enviar. É necessário fazer login usando seu e-mail institucional fornecido pela UNB no momento da matrícula. Com o login efetuado, clique em Acervo e procure dentro das opções o que você quer pesquisar. A pesquisa pode ser feita por assunto, autor, livro e ou periódico. A BCE disponibiliza uma vasta quantidade de revistas, artigos, livros, teses, entre outros, que vão te auxiliar nos seus trabalhos acadêmicos e pesquisas. Tudo isso de forma gratuita e online para você, aluno da UNB. Entre no site da BCE e conheça mais esse serviço da UNB. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo Messenger disponível no site.